Fala moçada, beleza pura? Sejam bem-vindos ao canal dos Perfumólatras. Antes de começar o vídeo, já vou pedir a gentileza de você clicar aí no gostei, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e também seguir nossas redes sociais. O Instagram é arroba adriano cgo e o grupo no Face é a resenha dos Perfumólatras. No vídeo de hoje nós vamos falar do perfume Quasar Evolution da Casa Boticário. Assim que você acaba de passar esse perfume, ele tem uma explosão de notas cítricas, suculentas, tá? E um acorde aquático bem interessante. Para muitos é uma sensação genérica de perfumes mais baratos, mas essas notas, essas nuances não foram usadas de uma maneira tão banal. Eu gostei da primeira impressão, são notas aquáticas interessantes, né? Elas têm o acréscimo da molécula de calone, mas não deixa cheiro de ovo, o que é melhor. E acompanhado das frutas suculentas, a gente tem uma evolução bem bacana. Uma bergamota que dura ali uma boa parte do tempo, em aproximadamente 3 a 5 minutos, ele já evolui para as suas notas de coração. Nas notas de coração, a bergamota, ela fica ali de um jeito sorrateiro, ela vai dando sinal automaticamente, de forma sutil, até ter uma grande presença. Três notas que eu consigo sentir com uma certa facilidade. A sálvia, o alecrim, o alecrim, inclusive, acho que é o que mais aparece no perfume. E o gerânio. O gerânio já é uma flor muito conhecida, muito famosa e usada na perfumaria masculina, né? Tem uma saída cítrica interessante, um pouquinho estridente, um pouquinho ardida. Eu acho bem legal e compõe bem o perfume, até para ressaltar e reforçar as notas cítricas que ele tem. Muita gente acaba não gostando dessa combinação, porque acha que tem cheio de desodorante Garnier. Mas, modéstia à parte, se lembram de desodorante Garnier, e eu até imagino qual seja, ele tem um desenvolvimento legal, porque são notas refrescantes, notas marcantes e que não enjoam, muito pelo contrário, são limpas e extremamente agradáveis de se sentir e também de quem está próximo para sentir também. Por fim, esse perfume fecha praticamente com duas notas com certa facilidade, o âmbar e o almisca. O âmbar, ele traz esse calor, sujeiro e sustentação ao perfume, e o almisca traz aquele conforto habitual com cheiro de limpeza e com cabeça de neném. Mas é claro, não significa que todas essas notas vão evoluir de uma maneira muito rápida. Ele tem uma fixação bem interessante na minha pele, fica por volta de 8, 9 horas. Essa evolução, ela acaba sendo um tanto quanto diferenciada, mas não tão linear assim. Ele começa de uma maneira, 5 minutos ele já pula para as notas de coração, que dura mais ou menos 2 horas, e depois vem as notas de fundo, substituindo aos poucos as notas de coração. Confesso a vocês que tive que dar o braço a torcer por causa desse perfume. É, experimentei ele no papel, achei que ele fosse um perfume ruim, passei e de repente vi que ele tinha um cheiro meio assim, desagradável, nada interessante para o meu olfato, até que eu resolvi passar na pele e sentir a evolução dele a cada minuto. Depois que eu passei na pele, num clima favorável, eu percebi o quão delicioso é esse perfume aqui. Fácil de agradar, agrada tanto quem usa quanto quem sente, um desempenho muito legal nessa fixação por volta de 8, 9 horas. Não tive muito o que fazer queixa, muito bem elogiado, e pelo preço que eu peguei na Black Friday compensou demais. Paguei R$59 esse perfume e fiquei completamente satisfeito. Muita gente me questionou se eu poderia incluir ele na lista dos melhores aboticários. Bom, posso incluir sim, mas aí vai depender de qual será o tamanho dessa lista. Fazer um top 5 eu acho complicado, mas eu consigo substituir, até porque o Quasa Quest que eu gosto muito, parece que ele saiu de linha, aí eu substituiria ele pelo Evolution sem o menor problema. É um bom perfume, eu recomendo, vale a pena. De tudo isso, eu encerro esse vídeo por aqui e agradeço a participação de vocês desde já. Um forte abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!